E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, o negócio é o seguinte. Eu falei pra vocês que eu tô vendendo o meu Audi R8. Já faz um tempo que eu coloquei o meu Audi R8 à venda, porque depois que aconteceu o acidente com ele, eu confesso pra vocês que eu acabei, tipo, ficando meio receioso de continuar com ele. Eu sinto que a energia de quando houve aquele acidente, uma coisa que atrasou muito a minha vida, ainda meio que ronda aquele carro. Então por isso eu resolvi colocar ele à venda. O R8, mano, tá top, tá ligado? Tipo, porque o que bateu, o que estragou, foi trocado. Outras coisas no carro não afetou nada. Tipo, mano, e eu fico com muita dó disso. Só que vocês lembram aí que eu falei que anunciei o carro e eu andei recebendo diversas propostas, diversas propostas mesmo. Teve proposta de troca em Porsche, em Audi, em Camaro, BMW. Teve proposta à vista, algumas, assim, muito baixas. Outras que seriam dignas de estar vendendo o meu carro. E hoje eu vim aqui na loja do Carlinhos, a loja onde eu comprei o meu Corvetão aquela vez. Por quê, rapaziada? Eu tô numa dúvida, tipo, bem cruel. Eu queria muito ver de perto, antes que a gente acabe aí tomando alguma decisão. Falei pra vocês que um dos carros que talvez eu pegaria seria o RS3 ou algum outro carro da linha RS da Audi. Mas, Mike, você gosta de Audi, hein? Pois é, rapaziada, eu gosto mesmo de Audi. Eu penso em alguns outros modelos de carro, mas a Audi, mano, é uma marca, assim, que tipo, eu sou muito fã. Eu sou muito fã de Audi, eu acho muito legal os carros da Audi. Então por isso, eu acabo ficando meio na dúvida. Eu gosto, tipo, de caminhonete, tá ligado? Olha, olha que nem, olha essa Dodge Ram, mano. Fala aí, rapaziada. Você não seria louco ter uma caminhonete dessa? Eu ia curtir demais, tá ligado? Ter uma caminhonetona dessa, mano. Só que, né, não tá tendo a condição aí. Já pensou? Se um dia tiver, mano, se a gente tiver com a minha casa quitada e tudo mais, quem sabe, né? Tem essa outra aqui também, ó. Nossa, essa aqui é bonita, hein, mano? Olha a cor dela, velho. Ela parece um caminhão, hein, rapaziada? Parece um caminhão, um troço, mano. Ó, essa aqui é a frente, ó. E o carro que eu vou ver aqui, a gente vai ver os detalhes aqui, galera, é o RS6, que é um carro bem parecido aí com o modelo lá que mandaram a proposta na gente, inclusive até o ano, né? Vai mudar algumas coisinhas aí, porque o RS3 é um pouco mais básico do que o RS6. Depois do RS6 ainda tem o RS7, que é mais bruto ainda, mas os modelos aí são bem parecidos. Todos os carros aí da linha RS e da Audi são bem potentes. E o Carlito, você tá aqui comigo hoje? Nós, terrorista. Beleza ou não? RS6, beleza pura. Deixa eu só fazer uma correçãozinha. É o mesmo motor do RS7. Mesmo motor? O 7 não é Station Ego. O 7 é sedanzão. É sedanzão. Lembra aquela barca que você teve? O RS6 é só assim, perua? RS6 só Station Ego. Perua lembra de Kombi, né? Vamos falar Station. Aí a jóia. Aí, rapaziada, ó. Performance, foca ali no tamanho do disco. Grande mesmo, mano. Carbono, cerâmica. Tá aparecendo. Isso é freio de Lamborghini, né? Freio de Lambo? É. Ó, abri esse capo pra não ver o que tem de baixo aí. Vamos, vamos, vamos. O Carlinho deu uma esquentada, rapaziada, antes da gente pegar e ver o carro, né? Então, quero só ver o que tem dentro desse motor. Olha a frente, mano. Que louco. Bonito, hein? Animal, né? Vamos ver, abre aí pra não ver. Maravilhoso, ó. Esse carro vem de fábrica com 605 cavalos. Eita, pega. Ele tá com estágio 2 Le Mans, meu amiguinho Fábio. Tá pra quantos cavalos aqui? 710. Aí, rapaziada. 810, pulando com o McLaren. Libra de carbono. V8. Corzão V8, biturbo. Isso aqui corre pra caramba. É, eu já mostrei pro C. 700 cavalos, rapaziada. É, numa reta aí no autódromo, nós batemos 306 por hora, né? 306? 306, comprovado. Meu Deus, ô, Carlinho. Sistema de alimentação, bomba de alta, mapa. É bruto, velho. Dá pra dar uma aceleradinha ali pra não ver? Já deixei esquentado, né? Que eu sei que você gosta de ver a bota. Ó, mano. Não, vem aqui. Olha lá, dá uma gravada. Eu vou mostrar por dentro pra vocês, tá ligado? O RS3 é bem parecido e... Quem sabe, talvez, não possa ser esse aqui, ó. Pra gente pegar no R8, né? Vamos ver ele dar uma acelerada aí. Olha a parte de dentro ali, do jeito que é, mano. Que nervoso por dentro, velho. Ó. Nossa senhora. Vamos ver, vamos ver. Sistema de difusor, então. Você tem um carro silencioso. Vários modos, né? Andar no dia a dia, ir no mercado. A suspensão Dynamic e Modo Dynamic. Vai abrir o difusor. Ó, o teto. Vamos lá. Rapaz, o teto é tão grande, hein? Vê aqui dentro. Nossa. Teto solar e panorâmico. Vou abrir aqui, ó. O banco dele é bem. Gostei do banco, hein? O banco dele é da linha RS com costura em giz, ó. Você pode ver o tamanho do teto, né? Então, vamos lá. Costura em giz de cera? Giz. Giz de cera, ó. Dynamic. O que você colocou? É. Que é o modo loucura. Abriu o difusor. É, já deu pra ver que deu uma mudada no som, hein? E enrijece a suspensão. O carro fica melhor pra tocar. Fica mais firme. É, e vamos ver se esquentou. 60 graus. O que você gosta, ó. Tá pega, velho. Deixa eu ver do lado de fora isso, rapaziada. Vai lá. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado de fora, esse barulho, mano. Parece ser alto, hein, mano. Tipo, lá dentro dá uma abafada, né? Vamos ver, vamos ver. Vai lá, acelera aí. Vamos ver se tá berrando mesmo. Nossa, mano. Caraca. Tá um estralão, velho. Nossa senhora. Rapaziada do céu. Barulho aqui. Pipoca, hein, mano. Esse pipoca já é o original dele? Não, é do mapa. É do mapa. Ó, mapa, plug and play. Tudo alemão. Dino Spectro. Nossa, é da NASA esse, hein? Se quiser arrancar aqui, já fica original o carro. Esse aí é da NASA, hein? E aqui é aquilo que eu te falei. Ele tá andando no E80. Que é uma mistura que tem na bomba nos Estados Unidos. A que a gente tá fazendo agora no Brasil. Meu Deus do céu. Então, mapa. Estágio 2. Tudo Eventre. Tem o intake Eventre. Que você viu com maravilhoso. Em fibra de carbono lá na frente. Já foi uma grana aqui, então, do antigo dono? Já. Tem uns 50 pão de investimento. Fácil. O preço do dólar hoje é isso aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Só não enfia a bolota demais. Ah, rapaziada. O pai não gosta que eu digo. Vou cortar um giro aqui, rapaziada. Aí, mano. O volantão dele. O volante dele parece... É... Mesma... É igual do R8 de tamanho. Muito mais machuque R8. Esquece. Não, é. O R8 é bem duro, né? Até porque é a direção elétrica. É outro perfil. Vamos ver, vamos ver. O painelzinho dele aqui, ó. Tem tudo ali. Vamos fazer o Night Vision? Isso aqui pouca gente conhece, hein? Vamos ver só se ele liga com as portas abertas. Na telinha ali o trem, né? Não, pera aí. Mano, eu curti o teto desse carro aqui, hein, velho? O tamanho desse teto, mano. Eu nunca tive um carro com teto solar. Ó. Ah, visão noturna aquilo ali? Ali, rapaziada. Que louco, ó. Tipo, parece uma câmera assim. Vai lá na frente, Mano e Vê. Mas não, você vai ver. Eu vou passar lá. Ó, a chave não tá aqui. Mas aqui, se tiver um cachorro longa distância, tal, proteção monstro. Vai lá, Mano e Vê. Vai lá, Mano e Vê. Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Esse é assessor de calor mesmo. Ih, que doido, mano. Olha lá, ele vai passar. Animal? Nossa. Nervoso, mano. Você viu, né, tio? Nervoso, hein? É completo, velho. Eu falei pra você. Esse carro é muito custo-benefício. Rapaziada. E você tá com um carro aqui que até os 250 por hora pula na frente. Ah, não, mas eu posso passar de 60, velho. Não, 306 eu te mostro. Aí, rapaziada. Mano do céu. Bom, né? Pra ele falar grosso, hein? Olha. Tá, pega, tio. Você é louco. Isso aqui dá um... E aquele... Pipoca... Pipoca demais, hein? É. Rapaz, galera, isso aí deve doer até o ouvido, hein, mano? Se ficar ali atrás. Na hora que eu fui ele gravar, eu ando idinha. Ó, legal o painel, né, mano? Tipo, tem um mapa ali e tal. Dá pra você mudar aqui também, né? Coloca outras opções. Lá o mapa vai lá também. Aqui também, né? Vai. Aqui, ó. Você aperta ali o navegador. Aqui, ó. Cluck. Ó lá, ó lá. Já foi. Ah. Animal, né? Espacinho aqui. E aqui? Aqui cabe a carteira. Aqui cabe mais coisa. Aqui também. Espacinho ali pra guardar. Carbono, tração 4. 4 por 4, né? O negócio, né? E aí ele ali atrás. Olha a expansão. Sucesso, não adianta. Vê pra 4 pessoas. 4 pessoas no documento. Se bem que no meio ali é um console, né? Pra apoiador de braço. É, então. No meio ali não é pra ir alguém, né? É. Se for, né? Tem aqui, apesar de uma emergência, você pode levar. Tipo, um plástico, sabe? Tem aqui, tipo, um outro painelzinho pros ar-condicionado atrás. Isso. Aqui o certo é isso aqui, ó. Conforto total. Tem um frigo bar aí, não? Aqui dá pra botar uma cervejinha pra gelar. Tem frigo bar aí? É. É? É. Vamos ver. Aqui, ó. Isso aí gela? Gela. Não muito, mas... Só pra não esquentar, né? É. Legal, mano. Olha aí, rapaziada. Moleque do céu. O bagulho é bruto. O bagulho é bruto, ó. Fazer o seguinte. Vamos dar uma desligadinha, né? Conhecemos aqui o tal do RS, né? Esse aqui é mais completo do modelo que eu falei pra vocês, que, no caso, o RS3, ele é mais completo, ele tem mais opcionais e tal. E o motor acaba mudando um pouco também. Eu acho que... Pouco não, muda muito. Muda bastante? Muda muito. Eu vi que o RS3 tem 400 cavalos de fábrica, né? Esse aqui já vem com 600 e 500. Já vem com 600, né? Dá 200 cavalos a mais aí. Então, mano, curti, velho, esse modelo aqui. O Carlinho tinha um RS3, né, velho? Você vendeu, mano? Foi, preparadinho. Era o carro perfeito pra gente andar e testar, velho. Pega ele, pega ele que a gente acolhe. Era o carro perfeito pra gente testar. Bom, rapaziada, negócio é o seguinte, deixa aí nos comentários. O que vocês acharam aqui nesse testezinho que a gente fez pra conhecer melhor essa linha da Audi, a RS, né? Até o momento, acho que eu nunca tinha conhecido. Já andei no TT que era do Caio, que é o TT RS, né? Mas, vê certinho uma nave dessa aqui eu não tinha visto ainda. Então, eu achei bem legal. Bom, fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. E quando eu tiver mais notícias, eu volto aqui pra vocês pra falar o que que tá acontecendo, beleza? Queria aqui agradecer o Carlinho. Vou deixar o Instagram da loja dele aqui, ó. Segue ele lá. E, bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.